Uma das informações que foi trazida aqui na coletiva é de que o grupo criminoso de São Paulo que convocou uma facção aqui do Rio Grande do Sul para realizar esse crime em Caxias do Sul já tinha participado de 15 eventos parecidos desde 2010. Então era um grupo criminoso de São Paulo, muito conhecido no país, que já tinha uma experiência em realizar esse tipo de crime. E 10 dias antes do dia 19 de junho, quando o crime ocorreu, já haviam programado um assalto aqui no Rio Grande do Sul. Já saíram de São Paulo para o Rio Grande do Sul 10 dias antes. Eles tinham uma iniciativa, primeiramente, de realizar esse crime que ocorreu aqui no dia 13 de junho. Pegariam uma aeronave pagadora, como era chamado, junto ao carro forte, com 10 milhões de reais. Mas, segundo a investigação, motivo que não foi revelado aqui, eles abandonaram essa execução e se reorganizaram para o ataque do dia 19. O apoio dessa facção gaúcha foi cooptado, então, por essa facção maior de São Paulo. Eles ajudaram, no caso, com toda a parte logística, com transporte de valores, veículos, de pessoas. Já foram apreendidos junto desses presos. Até agora foram 13 presos, 12 pessoas presas preventivamente, uma temporariamente. Valores, objetos de valor, 77 mil reais, objetos de valor de quase 17 mil reais. Esse 77 mil em dinheiro, mais esse 17 mil em objetos de valor. E esses gaúchos, então, que deram toda essa estrutura. Nem todos eles se conheciam. Algumas pessoas foram cooptadas, algumas se conheceram durante o dia do assalto mesmo. No dia do assalto, porque eram pessoas, como eu falei, responsáveis pela logística, pelo transporte, por esconder valores, por tentar ajudar esses criminosos na fuga. Então, alguns foram sendo cooptados ao longo dessa organização. Inclusive, a polícia investiga ainda o grau de consciência de muitas dessas pessoas para saber se elas realmente tinham acesso à informação total de que aquilo ali se tratava de um crime organizado ou não. Isso está sendo investigado.